Quinta-feira à noite caiu uma bomba no nosso meio. Descobrimos que Anderson Silva faria sua luta de despedida dia 15 de junho em São Paulo. Seria um duelo de boxe contra ninguém mais, ninguém menos do que Chael Patrick Sonnen, o gangster de Wesleyan, Oregon, maior antagonista da carreira do Homem-Aranha. A informação foi dada pela revista Tatame, e eu reproduzi no Instagram do 6th Round para revisões mistas. Uns consideraram poético, logo Sonnen ser o escolhido para a despedida. Outros detestaram, porque o Anderson vai completar 50 anos, e porque o americano, é wrestler, nunca teve grande afinidade com a nobre arte. Mas é aquele negócio, é a última dança de um dos nossos maiores ídolos esportivos. De repente, a intenção não é exatamente casar uma guerra. Até porque quem está bancando o evento é a cerveja alemã Spaten, que chegou recentemente ao Brasil através da Ambev, e elegeu o meio dos esportes de combate como seu nicho publicitário. Tá rolando aí, nas emissoras de televisão e redes sociais, uma campanha com Jean-Claude Van Damme, Rodrigo Minotauro, Flávio Canto, Kira Grace, o próprio Anderson, entre outros lutadores. O evento vai se chamar Spaten Fight Night, e nem ingressos vão vender. Será para apenas 600 convidados no Complexo Templo, em São Paulo, que é onde rola o BJJ Star, São Paulo Fashion Week, etc. E com transmissão ao vivo para todo o Brasil da Rede Globo. O lance é que, imediatamente, assim que a informação saiu no Instagram do sexto round, recebi mensagens, no plural, de pessoas do nosso meio muito bem informadas. Uma delas, inclusive, próxima da organização do evento. E o recado era o mesmo. Tchel Sonnen não fechou. A tendência até é essa, mas ele não fechou. Como a fonte da informação, a tatame, apagou a publicação, resolvi fazer o mesmo. No dia seguinte, Marcelo Alonso, no Cherdog, confirmou o casamento. Anderson vs Sonnen. São duas fontes que respeito muito, sei que correm atrás da informação, então não tenho porquê suspeitar. Só estou sendo transparente com vocês. A informação que tive ainda há pouco é que Sonnen ainda não fechou. O adversário está em aberto. Vamos ver o que acontece, até porque a luta é em 27 dias. Quem quer que seja, precisa estar minimamente preparado. Mas a questão é, se não for o Sonnen, quem será? A primeira resposta óbvia é o Vitor Belfort, outro rival histórico do Anderson, que em teoria está treinando em boa condição, visando a luta com o Popó. Outra opção interessante é o próprio Popó, que cresceu muito em popularidade nos últimos anos, desde a luta com o Whindersson, e já levantou o braço pedindo a bola. Abreasco, soube que a última luta do Anderson Silva vai ser no boxe. É isso mesmo? Anderson, sei que você é bom no chão e também no Muay Thai. Quero saber se você é verdadeiramente bom de boxe. Eu lanço esse desafio. Vem pra cima, Anderson Silva. Vem com o campeão. As três lutas seriam interessantes, não tem como negar, mas Sonnen ainda seria o melhor custo-benefício por dois ângulos. Um, de novo, é a festa de despedida do Anderson, bancada pela patrocinadora do Anderson. Belfort e Popó no boxe entregarão lutas bem mais complicadas do que o Sonnen. Dois, Sonnen é comentarista do UFC, da PFL, apresenta o programa na ESPN americana, e tem um dos canais sobre esporte de combate mais vistos no YouTube. Então, por ser uma das maiores personalidades do meio no exterior, uma luta contra ele leva o nome da patrocinadora mais longe. Por exemplo, 100% da imprensa americana especializada cobriria se Sonnen participasse. Lembrem-se que quando a Paramount Plus quis promover a série sobre a vida do Anderson, o contratado foi o Sonnen, e aquela campanha de marketing com ele tatuando o rosto do Anderson no braço e chorando ao assistir os episódios funcionou demais. Rodou o mundo. Aliás, mais uma vez fica clara a importância do trash talk, a criação de conteúdo desafiador para lutadores profissionais. Sonnen provocou, barra irritou tanto o Anderson entre 2009 e 2012, que hoje, em 2024, ainda colhe cheques poupudos graças à rivalidade estabelecida. Não sei, mas esse talvez seja o grande entrave do momento. Grana? Uma bolsa de um milhão de reais, por exemplo, pode atrair o Popó? Para o Sonnen, isso dá 200 mil dólares. Não sei se fica tão apetitoso. O câmbio é outro. Tem outro problema aí também. O Sonnen está abarrotado de trabalho. Ontem esteve em Paris, comentando a PFL. Não sei se faz parte da transmissão do UFC hoje, mas segunda-feira tem que estar ao vivo na ESPN com o Daniel Cormier. Ou seja, é muito improvável que apareça com o boxe alinhadinho no próximo dia 15. E aí, faz sentido para ele, a essa altura do campeonato, botar um checão no bolso e vir para o Brasil basicamente para apanhar? Ele teve uma treta recente com o Jorge Masvidal. Falou-se até numa luta de boxe entre eles, mas morreu quando confirmaram Masvidal vs Nate Diaz 2. Para quem pergunta, a antidoping também esquece. O Sonnen já afirmou publicamente que está com mais suco do que a Del Valle. Então é isso. Três candidatos para que a despedida seja grandiosa, digna da biografia do Anderson. E pelo que escutei, essa é a ideia da Spaten. Se fosse uma escolha minha e a conta fechasse, eu iria de Tchel Sonnen. Contabilizem aí as coletivas de imprensa e todo tipo de promoção que eles gerariam juntos para um público muito mais amplo. Claro, Popó e Vitor fariam ainda mais barulho aqui, no mercado local, que no final das contas é o principal foco da marca. Só torço para que seja um dos três, porque qualquer outro diminuiria bastante impacto e alcance. E a despedida do Anderson não merece ficar escondida num canto. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Perdão pela voz, estou ficando rouco, tive uma dor de garganta, está feia a coisa. Mas o que você acha sobre a próxima luta do Anderson Silva, anunciada assim no supetão? Quem deve ser? Vitor, Sonnen, Popó, quem você contrataria? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente seguir sendo recomendado no menu lateral. E não perde a última resenha, que foi sobre o UFC em Manchester, anunciado para o dia 27 de julho, que é uma terrível notícia para o Renato Moicano e uma bênção divina para o Jailton Malhadinho. Peraí, Pimblet correu, hein? Clica no link aqui do lado para entender tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.